Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente testar mais uma canetinha delineadora de Dona Mariana Saad, não é mesmo? Mariana Saad lançou várias cores, eu comprei algumas dessas várias cores, and a gente vai testando ao longo dos vídeos, tá? Quem quiser ver tudo em primeira mão, onde eu testei as quatro no mesmo dia, ao mesmo tempo praticamente, tá lá no meu Insta, tá bom? Eu tenho uma live testando os lançamentos lá com vocês também, então tá lá, é só vocês procurarem, tá? Então ó, agora a gente vai pro Real Blue, pra fazer o fundinho disso, né, assim, pra não colocar lá direto sem nada, eu vou passar só um contorno no contorno, eu vou usar um produto de contorno pra passar ali como se fosse pra fazer um fundinho aqui mesmo, sabe? No côncavo, e só pra gente não ficar sem nada, não é mesmo? Vou pegar o pincelzinho da Lu, tá? Esse aqui é o CN37, corzinha de contorno que eu estou usando, foi a mesma que eu usei, no meu rostito, e eu só vou dar uma, sabe? Um charmezinho aqui mesmo, mas pra não ficar com essa cara de nada, né, assim, dar uma profundidadezinha, pãs, e pra não ficar com essa cara de nada mesmo, ó. Nada demais, sem grandes coisas, não quis passar nada que pudesse brigar com a cor do... da caneta delineadora, né? É mais assim mesmo, pra não ficar com uma cara de... de doente mesmo, né? Ó, bem de levinho, muito raro vocês verem eu fazer isso, né? Sempre eu me monto e pãs, mas eu queria muito que aparecesse só a cor mesmo, sabe? Da caneta delineadora, então por isso que estou a fazer assim. Vamos! Vamos! Deixa eu pegar a caneta aqui pra apresentar pra vocês, ó. Mariana Sad, eyeliner pen, a cor, como eu disse, é a real blue, ela é uma azul turquesa, quase royal, talvez, cintilante, gente, é muito linda essa caneta, muito linda, olha, olha essa embalagem, hein? Mari, minha amiga, é caro, tá? Eu não acho que é um produto baratinho, não, mas também não é o fim do mundo, assim, sabe? Por tudo que ele entrega, eu vou dar uma chacoalhada, que mania de gente velha é mentira, porque ela pede pra chacoalhar mesmo. E deixa eu ver se fala aqui alguma coisa de chacoalhar, porque eu lembro que ela falou alguma coisa disso lá. Modo de uso, utiliza a caneta delineadora pra fazer um transforme, precisa sobre a linha dos cílios superiores. Ó, tá bom já, né? Vamos lá, vou pôr corridinho ou faço com vocês falando? Não acho que eu vou, é que eu não vou conseguir fazer falando, né? Eu vou pôr corridinho então e daí eu já venho, tá? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Delineador aplicado. Tá um pouco diferente um lado do outro, mas minha mão tá estranha hoje pra delinear. Deixa eu ver se eu arrumo aqui, peraí. Pronto, acho que assim ficou um pouco mais parecido. Gozado, né? Eu sempre tenho mais precisão pra fazer desse lado e dessa vez hoje eu tô com mais precisão pra fazer do lado de cá. notem que eu fiz ele mais grosso, tá? Do que eu faria normalmente, porque eu queria ver mesmo, eu queria não, eu quero ver como ele vai se comportar ao longo do dia, né? Pra finalizar esse olho um pouco, enquanto vai secando e tudo isso, eu vou fazer duas coisas com vocês. Eu vou passar a máscara delineadora, máscara delineadora, louca, máscara de cílios, e vou iluminar o canto interno. Então, deixa eu pegar meu pincelzinho pra gente iluminar o canto interno. Vou usar o iluminador mesmo, tá? E vai estar aqui embaixo pra vocês tudo que eu tô usando, faz parte de um vídeo com de resenha comparativa. E eu vou usar acho que a mesma cor aqui embaixo, sabe? Só pra não ficar esse vazio assim estranho. Gosto de ter alguma coisinha assim embaixo. Acho que eu vou pegar um pouco mais, eu pôr aqui mais um pouquinho, né? E só pra dar uma iluminadinha drento mesmo. Agora, eu vou fazer do outro lado. Com outro iluminador. Nossa, ficou lindo. Eu amei muito. Tá, vamos lá. O que que eu acho dessa caneta, tá? Eu gosto muito, é uma caneta que eu demorei um tempo, eu sempre falo isso, porque é bem importante a gente frisar. Eu vou falando e vou passando a máscara de cílios, tá? É uma caneta que é bem importante de entender, que eu não me acostumei com ela de cara, assim. Tipo, quando eu comecei a usar, lembra que eu falei pra vocês até no primeiro vídeo, no meu primeiro vídeo que eu fiz da Real Black, que foi a primeira cor que ela lançou, eu falei pra vocês que eu não tinha gostado do produto, não sei se vocês se lembram. Enfim, caso vocês queiram conferir, tá aí o vídeo, né? E tal. Mas eu realmente não tinha gostado do produto de cara, sabe? Eu não tinha me entendido com a caneta, eu tinha achado ela muito grossa, eu esperava uma pontinha mais fina, mais precisa. E ela realmente, ela tem essa ponta fina, mas leva um tempo, pelo menos pra mim levou, né? Um tempo pra me acostumar mesmo, sabe? Com essa textura, essa textura da ponta dela, textura não, espessura, né? Mas depois que eu me acostumei, cara, ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo, assim, sabe? Eu gosto bastante dessa canetinha. E assim, nas canetas coloridas, pelo que eu entendi, só mudou o material da ponta, que eu via a Mari explicando que era por conta da cintilância, porque todas as canetas têm cintilância, as outras, né? Sem ser a preta. E aí, pra que essa cintilância viesse, tudo isso, precisava de ser de feltro. E eu acho que a outra não é de feltro, entendeu? Enfim, na prática, não senti diferença, tá? Achei que os aplicadores são bem bons mesmo, das duas cores, assim, das duas não, né? Mas tipo, das cintilantes pra preta, achei que os aplicadores são bem bons. Não tive nem dificuldade e nem problema quanto a isso, tá? Nenhum, na verdade. Enfim, eu gosto muito do produto. De modo geral, minhas primeiras impressões são ótimas, tá? Gosto muito mesmo. Acho que a canetinha é muito boa. Muito boa. Muito fácil de aplicar. A qualidade do produto do líquido mesmo, né? Que seria o delineador, é muito boa. Muito, muito bom mesmo, assim. Bem pigmentado, gruda fácil, você não precisa ficar fazendo um monte de camada. E é facinho de sair e não ao mesmo tempo que é fácil de sair, bate ali, né? Ao mesmo tempo que é facinho de sair, ele não... Não sai fácil ao longo do dia, assim, sabe? Pelo contrário, ele gruda legal e na hora que você vai remover, no banho, ou enfim, na hora que você vai tirar a sua maquiagem, ele sai fácil. Mas só nessa hora, durante o dia, assim, durante o uso da vida, assim, ele não sai, sabe? Não sai, não transfere pra cima, pelo menos aqui a outra resenha que eu fiz... Resenha não, outra... Outro vídeo que eu fiz da Rose Gold, nada disso aconteceu. Eu fiquei algumas horas com ela e não aconteceu nada disso mesmo. Então, assim... Até agora, eu gostei bastante mesmo, tá? As impressões estão para lá de positivas. E agora, o que que eu farei? Eu não sei se eu já termino o vídeo. Será que eu já termino o vídeo? O que que vocês acham? Acho que já, né? Não tem mais muito. Testarei todas as cores e, ao final de todas as cores, farei a resenha, tá? Farei a resenha dela. Que eu já vou ter testado bastante, né? São, acho que eu tenho quatro, cinco cores. Quatro cores das novas e a Real Black, que eu já tinha, né? Então, aí eu venho com a resenha pra vocês. Onde vocês vão acompanhar comigo por todas as horas, como ela fica. Certo? Eu vou só te limpar ali. Eu queria mesmo, era terminar o vídeo bonitinho. Mas, eu vou fazer um vídeo de testar, vou testar um outro pre-dute. E não faz sentido eu voltar aqui, só pra vocês, né? Verem como ficou. Ou faz. Vou fazer, vai. Vou fazer, que eu acho que vai ser mais legal. Então, vou fazer o seguinte. Vou lá gravar o vídeo de testar no produto e volto aqui pra gente fechar um pouco mais sobre as cores. Certo? Então, sobre as cores, não, sobre o produto. Então, peraí que eu já... Muito bem. Agora sim, estou digna, não é mesmo? Maquiagem finalizada, cabelo solto, tudo como tem que ser, né? E vamos finalizar, então, sobre a caneta, tá? Sobre a caneta delineadora. Eu queria mostrar pra vocês, ao certo, assim, eu não sei se eu mostrei, eu acho que eu não mostrei nesse vídeo, porque eu já fiz tantos vídeos, né, dessa caneta, enfim. Ó, ela é assim como eu... Isso eu mostrei pra vocês, mas ó a pontinha. Tá vendo? Vou me usar de fundo. Tá vendo que a pontinha em si, ó... Tá vendo? A pontinha mesmo, assim, ela é bem fininha, ó. Tá vendo? A pontinha em si é bem fininha mesmo. Será que sim? Não, fica pior. Ó. Tá vendo? O que muda, realmente, é quando ela vai descendo, quando o produto vai, tipo, né, literalmente ficando maior, o aplicador, que ele fica mais grosso. Mas a pontinha é muito, muito fininha, então, você tem precisão pra fazer as pontinhas, os traços, enfim. Vocês viram, né? Esse lado aqui eu consegui fazer bem mais bonito do que aquele. E, enfim, eu tenho gostado bastante, tá? Como eu disse, o material das pontinhas é de feltro, das coloridas, e da outra eu não sei o que é. A Mari falou, mas eu não me lembro mais. Mas eu acho que ela falou, não tenho nem certeza se ela falou. Mas eu sei que ela falou que tinha diferença, tá? Que as pontinhas das coloridas são de feltro. Sobre a cor em específico, pra mim, isso aqui é um azul royal, com brilho. Não sei pra vocês, um azul royal um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais fechado, com brilho, né? Acho que dá pra ver bem aí a cintilância. Enfim, eu acho que ela tinha ficado com uma pegada um pouco mais turquesa, porque eu tinha passado com a rosa junto. Então eu tinha passado a rosa... pera, eu tinha passado a azul embaixo e a rosa em cima? Eu acho que assim, e aí a mistura do rosa e do azul fez com que ela parecesse mais turquesa, tá? Mas eu acho que ela é mais pra um royal. Enfim, cada um tem uma percepção de cor, né? A gente já sabe disso. Mas eu gosto bastante, tá? Eu indico bastante essas canetinhas da Mari, elas são caras, eu sei. Mas eu percebo que, em média, os delineadores estão nesse preço mesmo, tá? Não tá muito fora da realidade, não. Os da Bia estão mais ou menos no mesmo preço, os da Visela mais ou menos a mesma coisa. Os mais baratos de delineador, mas não é em caneta... É... não que o da Bia seja em caneta, o da Visela seja em caneta, não são. Mas eu digo assim, coloridos e tal. O mais barato deles é o da Catherine Hill, que é aquele em gel. Mas ele tem aquela textura esquisita, meio translúcido, então assim, aí não sei, sabe? E aí é de cada um. Eu particularmente prefiro, inclusive, a caneta. Atualmente tenho preferido a caneta, né? Do que o... O outro, certo? E é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de Makeup, com dois A's por lá também, tá bom? E é isso. Se vocês quiserem alguma cor específica, tá? Eu ainda tenho a marrom, a roxa. E acabou. É, marrom e a roxa. Se vocês quiserem alguma cor específica entre essas, que eu faço a primeira, de uma delas, deixa aqui embaixo pra mim. A mais votada vai ser a que eu trago então, e se vocês não votarem, aí eu mesmo escolho, não é mesmo? Tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo e... Fui. Tchau. Tchau.